Inscreva-se no canal Boa, chapa na meia. Vamos ganhar a meia. Isso. Vem a bola agora. Vamos lá. Em bom tiro. Boa batata. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Não deixa ganhar esse ombro aí não ó, volta empurrando o braço, ae, volta empurrando o braço. Vamos melhorar aí ó, vamos melhorar a posição com a Rui ali. Vamos devolver a raspagem já, vamos devolver. Ae, vai, vai! Ae, vai, vai, vai! Puxa a lapela e faz a mira, pô! Puxa mais a lapela lá ó! Ae, vai, vai, vai! Ae, vai, vai! Puxa mais a lapela e faz a mira. Ae, vai, vai! Ae, vamos rascar já em trinque, velho. Ajeita pra pegar as pontas. Vamos mais, esse braço aí, olha esse braço. Esse braço aí, olha esse braço. Olha esse braço. Vamos acelerar agora, tem que acelerar agora. Não deixa ele entrar no campo dele aqui, acelera. Vamos dar na meia. Vamos matar o Jirene aí, olha. Foi metade. Não deixa ele rascar, não deixa. Estoura essa pegada. Estoura essa pegada. Estoura essa pegada. Tem que estourar essa pegada. A gente vem. Boa, as meninas. Boa. A gente sabe, a gente sabe. A gente sabe. Não aceita. Ó, estamos perdendo por uma vantagem. A gente vai ser uma vantagem. Isso. Boa. Passa. Passa. Pesado. 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 Boa. Pesado. 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 No ar. Come on JP. Noirão. Não perde a pressão. Não perde, não perde. Nope. Não perde, não perde. Come on JP. Come on JP. There you go. Mais uma. Chama, chama. There you go, there you go. Alright work. Agora eu vou vamos para uma brotada. Tem 5 minutos. Pola. Mas vamos para as quatro ficar na frente Sempre na frente Tchau, tchau, tchau Ele não gostou desse lado. Ninguém gostou desse lado. Descubra! Pass, Nippy! Ó, já tá perdendo a vantagem da meia. E a gente vai tomar as coisas. Ó, ei, ei, ei. Agora tá tendo essa recepção. Três minutos, vamos ajeitar pra arrastar no campo. Aí, ó, não deixa ele passar essa laqueada, não. Aí, ó, você tá só deixando ele ajeitar, não pode deixar ele ajeitar. Vamo ajeitar o moço. Com pressa, JP. Bora, Mike, vamo ajeitar. Tá muito parado, tá doido comigo. Ele vai segurar muito. Vai, JP. Mike, vamo ajeitar as caras demais. Ajeita a raspagem. Ainda tá ruim, tá na mão da cabeça. Bora, Mike, ajeita. Ajeita, bora, ajeita. Ó, dois minutos só, véi. Vamo ajeitar a raspagem. A mão na cara pra perder essa pressão aí do ombro, pô. Bora, Mike. A mão na cara, véi. Um minuto, ó, um minuto e meio, véi. Tá na hora. Ajeita a raspagem, véi. Atenção círculo. A gente tá na mão na cara, véi. A gente tá na cara, pô. Ah, que uma vantagem, véi. Tá na cara, pô. Tá na cara, pô. Tá na cara. Aí, cê tá deixando ela ajeitar, André. Um minuto só, senhoras pavaguetes. Um minuto, JP, um minuto! Um minuto! Monacara! Monacara! Work, JP, work! Muito bom! Gente! Um minuto! Um minuto! Um minuto! Monacara! O juiz, o carro não quer nada. Vai para baixo, hein? Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Oh, vai perder! Tem que fazer um contato! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Morar bem! Uma vantagem! ronelvarez, O que é isso? 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 O que é isso?